Boa noite galera, bem vindos a mais uma videoaula Aqui quem vos fala é Thiago, moderador do 01 Tutorial Bom, nessa videoaula eu vou ensinar como colocar download no seu site sem precisar hospedar o arquivo que você vai disponibilizar para download no seu site. Todo mundo sabe que o Webnode ele é... a versão gratuita ele tem pouco espaço de armazenamento, se você colocar um arquivo para download lá, pode tirar muito espaço do seu site, o que pode te atrapalhar na edição futura dele. Porém, existe uma maneira de você colocar um download direto do seu site sem precisar postar o arquivo dentro do seu site, sem inserir ele dentro do seu site como, exemplo, download softwares que nós temos aqui no 01 Tutorial, quando você clica em download ele faz que vai abrir uma nova janela aqui em cima, mas não abre ele abre aqui um download direto a caixinha do download aqui, é só clicar e baixar por aqui mesmo e como você faz isso? Eu não expedei nenhum arquivo no meu site, agora eu vou explicar para vocês como que faz primeiramente você vai editar o seu site lá, por exemplo clica em textos e imagens aqui em cima, arrasta tá? depois você clica aqui em editar conteúdo e você vai escrever, né? ou botar uma imagem do produto que você vai disponibilizar para download por exemplo, Cantasia que é um programa de gravar vídeo que é o que eu estou usando agora, por exemplo tá? centralizo ele e tal é o Cantasia embaixo você vai colocar o botão para download, eu já tenho o meu pronto aqui, né? no site só vou inserir ele, tá vendo? eu fiz ele bem grande, que é para vocês verem download, só vai fechar publicar exemplo, né? estou dando um exemplo aqui vou dar um F5 para atualizar a página vou dar um F5 aqui também na página principal aqui do site nota aqui, ó Cantasia, download e aqui também agora vou inserir o download aqui como é que eu faço? bom galera, eu testei em dois sites o Mega Upload e o BaixaKey os dois deram certo porém o BaixaKey continuou dando certo, né? mas o Mega Upload depois de um dia deu problema por quê? creio eu que o Mega Upload aquele fato do download comum você tem que esperar alguns segundos creio eu que se atualiza o link para download só pode ser isso porque no primeiro dia deu certo nos dias sucessores deu erro eu não consegui continuar tive que mudar o meu programa lá bom, vamos fazer com o BaixaKey para você ver como é que é você vai até o programa que você quer no BaixaKey por exemplo o Cantasia que eu escolhi aqui embaixo tem esse botão clique para baixar com esse desenho verde do download aqui você clicou nele e vai abrir aqui o download para você fazer certo? porém você não faz, você cancela o download e automaticamente o BaixaKey vai te mandar para uma nova página essa nova página está escrita aqui embaixo conectando-se ao site se o download conectando-se ao site de download do Cantasia Studio embaixo dentro da caixinha branca se o download não iniciar clique aqui é justamente nesse clique aqui que está a resposta para as suas perguntas a solução dos seus problemas você vai clicar nele mas você vai clicar não com o botão esquerdo do mouse você vai clicar sim com o botão direito do mouse clicou com o botão direito vai abrir as opções você vai escolher a opção copiar link tá? escolhe a opção copiar link depois que você copiou você vai até o seu website aqui está o botão de download você vem aqui de novo em editar conteúdo vai abrir essa janelinha com o botão de download clica no botão de download aí depois você vem aqui em cima inserir editar hiperligação que é um planeta com uma correntezinha clica ali vai abrir essa janela da url aqui ó você cola a url que você acabou de copiar lá no BaixaKey e clica em abrir uma nova janela inserir pronto você inseriu clica em salvar e fechar e publicar está publicado aqui vamos dar um F5 na página principal aqui e vamos ver como é que vai ficar pronto aqui já virou um botão de download quando eu clicar olha o que que vai acontecer ó vai fazer como se fosse abrir uma nova janela mas não vai abrir vai abrir direto o download aqui no meu site tá vendo? você não precisa hospedar você pode pegar o link é simples espero ter ajudado espero que vocês tenham gostado e galera até a nossa próxima videoaula aí valeu tchau